Fala galera, bem-vindos ao canal Com mais um Metal Gear Solid 5 Estamos aqui, ó Área de preservação animal Vocês estão vendo aí Aqui são lobos Esse aqui não tem Ninguém Aqui é aquele urso pardo lendário, né? Mais Liana, né? Liana Aqui é um urso Vamos ver aqui mais Eu estou mostrando para vocês O nosso Araviana Esse é um urubu Urubu, né? Só para fazer a piada, né? Por enquanto não tem muita coisa aqui não É, eles não saem daqui, né? Visto que a porta fica escancarada aqui Vou ter que trazer mais, né? Em caso Pássaros para mim, né? Olha a herbívoro Ó, tem uns bodes aqui Eu normalmente pego mais, né? Bodes, mais Nesses bichos, né? Eu não estou pegando tanto assim dessa vez Voltou para cá para a aviana Estou indo aqui para cá Eu não sa... Eu descobri por acaso Eu vi que eles iam construir plataforma e tudo Mas eu não havia Eu não sabia como acessar Aqui também é a área dele, mas aqui são os carneiros, né? Eu acho engraçado que o helicóptero sai de dentro da plataforma Embaixo, né? Como se ele estivesse dentro da água Estou indo aqui para a aviança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Sempre temos uma animação aqui para a gente fazer. Ah, de novo? De novo. Eu disse não. Você tem que ficar de volta. Algumas coisas não podem ser ajudadas. Isso é o seu quarto. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está lá? Ei! O tanque no baixo está cheio de clorine desinfetado. Uma espécie e você vai desfazá-lo. O que está acontecendo? Não. E lá vai ela. Peguei o alarme. Você vai lá e já está terminando. Boss! Ei! Escutei-me! Não há maneira de recuperar o corpo. Não há maneira de recuperar o corpo. Não há maneira de recuperar o corpo. Estou tentando nos panicar. A desfaz do escuro escuro respiraude à evolução fortuna. Essa parte é uma senhora. Mostra a superplica. Simpreperina arora de reformas com os 14 anteriores mais cenas. Ainda quase morreu, não é? Ela pegou o colar. Olha. Aqui. Aqui. Ela não está aqui. Tipo assim, ela está em recuperação, né? E aí, ela vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu. E aí, vamos lá. Tem um corte aqui, porque eu fiz caca para variar, né? Eu me despedi. Tem um corte aqui. Tem um corte aqui. Eu estou em estacionamento em LC. Acalto aqui. E vou rodar. Vamos lá. Vamos para o CSI. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um morto, é um que sai e um que entra. Sempre assim. Tchau, tchau. 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 Vou atravessar por aqui Mais ou menos Vamos continuar por aqui Vamos continuar por aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Onde são seus amigos? Falta Onde são seus amigos? Falta Está imobilizado Beleza Vamos interrogar isso aqui também Vamos interrogar isso aqui também Mas... Falta Pegamos aqui Ele também está vindo Veja Ele também está vindo Veja isso Beleza Então... Juntamos mais dois E eu peguei Agora a gente está armado Agora a gente está armado Aqui O raio de ação aqui É muito grande, né? Tá, tá bom Vamos lá Se eu fosse para lá Se eu fosse para lá A gente ia sair dali Nem o braço que eu uso Eu... A gente está... Com o braço foguete A gente está... A gente está com ele E aí É... É... É só um braço Um braço nível 1 ainda Tá doido, cara Tá doido, cara Você conseguiu. Primeiro, use os binoculars para localizar o equipamento de comunicação na faculdade. Como é que eu faço para... Se inscreva no canal. Caraca, primeiro esse grandão aqui. Se inscreva no canal. 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 O que é isso? Ele também está chegando. Veja. Essa é uma. Essa é uma. Essa é uma. Essa é uma. Essa é outra. Você ainda não vê mais? Essa é uma. 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 Isso parece ser o objetivo. Nós sabemos onde estão as antennas agora. Pegue todas as três. Como você faz isso, é o seu nome. Aqui ó. Tinha granada aqui. Eu não tinha. Eu não sabia. Não adianta que eu não tenha nem. Eu não tenho nem. Eu não tenho nem. Não adianta que você. Eu não tenho nem. Eu não tenho. Eu não tenho. Quem vai agora. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Bom, esse é o primeiro, destrua os restos anteriores. Boa, esse é o segundo. Não foi o último, mas não foi o último, continuando. Boa trabalho. Você conseguiu fazer o objetivo. Agora, saia do chão do chão. Vamos lá, guarda a fuga Pô, custei pra fazer Dmitry 2, não conseguiu, responde, Dmitry 2 Melhor, vamos embora Nós temos um problema, desculpa para todos nós Conseguimos, conseguimos Desculpa Desculpa Dmitry 2, terminamos o pesquisador Ninguém não descobriu, acorde LKP, entendeu LKP, não foi? Estava tentando capturar, sem armas, sem nada Estava tentando capturar a... A... Eles, né? Isso é Pequot, chegando ao LC Isso é Pequot, chegando ao LC Vamos lá! Vamos lá! GTP agora! Caraca! Cadê isso aí? Isso é isso! Conseguimos sair da zona fria. Sem signos do inimigo. Missão completa, boss. Como se compara. A partida! Como é que é isso? Missão completa, boss. É classe S. Mesmo com todo problema que eu tive. É isso aí. Soldado é lendário. Olha! Soldado de Elite. A gente... Está vindo muito classe A. Classe A mais e classe S. A variação está maior. Está melhor. Está maior. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Está melhor. Estou mantendo uma temperatura inteira. Estou mantendo uma temperatura inteira. Muito pouco de água fora. Isso iria terá descompensado. Ainda não, os restos eram principalmente esqueletais. Estimado o tempo de morte é entre 6 meses e 1 ano atrás. Está melhor. Nós colocamos as escravidas para Huey sobre isso. Escute ao tape. Parece que foi o corpo de alguém que conhecemos bem. Não está bem. Agora, vamos ver aqui o que que... Será que... ... ... ... ... ... O que é a quantidade de fita que a gente tem, né? Podem chamas. Qual é a quantidade de fita que a gente tem, né? Vamos lá. Vamos lá. Sim, Strangelo estava fazendo pesquisa de pesquisa de AI nesse laboratório. Por que esconder isso até agora? Ok, então o que? Eu não estava trabalhando em casa. Você tem que entender. Você entende, certo? Eu não queria ir para ela para isso. É minha carga para apoiar. Sobre-se. Então você não criou a AI que propôs a apoiar a Suhalanthropus. Foi Strangelove. Skull Face nunca estava em favor da control de AI. Então, naturalmente, eles falaram. Strangelove, ela... Ela se amou e... E então... Ele matou ela. Como? Você não viu isso? Então, você encontrou ela dentro desse fogo depois do fato. E você só deixou seu corpo para morrer lá. Ou talvez você colocou ela lá depois. Outra palavra. Eu... Eu... Eu pedi ele não tirar ela daqui de mim. Então ela foi morta por Skull Face. Mas você perguntou bem, e ele colocou seu corpo na podção da AI? E... 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 That's right. Pathé. Você sabe que nós temos uma ideia. Eu... que você matou ela. Eu? Eu não poderia matá-la. Você matou-la e colocou-la no seu corpo. Eu não. Não me tratasse como um de vocês. Eu não posso apenas matá-la quando eu sinto como ela. Eu sou um... um humano normal. Oh, eu entendi. Então você apenas colocou-la dentro e esperou-la para morrer. Eu nunca faria isso. Você quer dizer que ela matou-la-la? Sim. Ela saiu dentro da ponte e fechou a porta. Não pode ser aberto de fora. É um suicídio. Suicídio, eu disse. Ela matou-la-la-la. Ela entrou quando eu não estava olhando e... 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 Ela se tratava de fazer coisas assim. Mas quando eu percebi-la e abriu-la-la, ela não estava respirando. Eu... eu me assustei e fechou-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Eu não consegui me trazer para abrir-la-la-la. Isso é verdade. Eu? Eu? Ela matou-la? O que é ruim com você? Eu entendi. Só me diga uma coisa mais. Você não conseguiu ter suficiente hoje? Ok. Ok. Eu entendi. É uma lembrança dolorosa. Você não tem que responder. Só ouvir a pergunta. Você vê? Nós examinamos suas restos. Ela tinha um caixa no seu baixo abdome. Um caixa cirúrgica. Ela tinha sido estrelada e foi totalmente curada. Então era muito antes da sua morte. Ela tinha um filho, não era? Eu... Eu... Você filho. Onde está o filho? Como eu sei? Então há um filho? Eu... Nunca vi o seu rosto. O que você nos leva para? Eles levam tudo. Mesmo meu filho. Eu nem sabia que ele foi nascido. Eu... quer dizer, o cara até o filho já teve um filho, não sabe o que teve o filho e perdeu o filho, tá maluco gente, é isso aí vocês viram aí, essa é a fita se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal até a próxima, com mais vídeo valeu it's raining Tchau 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 É, essa aí foi Big Boss e vou tomar broma, vou tomar broma pra gente descrever Big Boss e Quiet porque chegou a 100% e chegou a uma base com chuva, né então a tendência é quando tem senso de novo da gente da cutscene se repetir mas vamos ver